Bronze Garbage É, o cara segurou bem demais Agora o que me puniu muito foi estar com a mão muito... A minha mão favoreceu muito ele, favoreceu muito, velho Por que eu digo que a minha mão favoreceu muito? Porque em nenhum momento eu consegui causar pressa no começo do jogo, em nenhum momento, velho Eu saio com um monte de... Eu saio com um monte de magia Ah... Cara, eu não sei, velho, como é que vai ser amanhã Pra ser bem sincero, eu não vi direito a nota da atualização Eu só vi os nerfs e tal, na monja, achei super de boa Não vou parar cartas também E é Vai apanhar muito, mas esse cara também vai apanhar gostoso Depois Será que vem Kalista? Kalista, caraca 4, 8, cara Não, 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 não Não, 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 não Dois, quatro, seis, oito, né? Tem que me dar onze. Eu vou esperar pra ver se esse cara tem um banquete ou algum, sei lá, um combate individual. Sei lá que goto esses cara pode ter. Na próxima eu sou obrigado a blocar. E aí eu vou tentar jogar no ritual. Será que ele vem com mandioca na próxima, velho? Aí ferrou a mandioca. Tô com quatro, sete, né, aqui. Dez. Só falta a mana agora pra tu. Cara, tranquilo, velho. Pode subir de nível, socar a listinha aí que tá safe, velho. Olha o que ele vai fazer. Será que é uma mandioca aí? Só a mandioca ferrou. Mas eu acho que não, velho. Se fosse a mandioca, ele teria matado a aranha, não? Porque matar o três jovens com a mandioca, eu sei lá, mano. Eita, caraca, moleque. Caraca, moleque. Que dia que é isso? Melhor, velho. Olha, o Thiago agora só pra relaxar. Se eu não tivesse esse fervor de Noxon aqui, eu ficaria devera chateado, hein? Se não fosse esse fervor de nós Eu estaria Devera chateado Que agora é a próxima vez que eu amo essa bagaça Pra aprender Meu amigo Acaba a ver Brabíssimo acaba a ver aqui Eu tenho um metal aqui de todas as formas e jeitos É... Pera aí, eu tenho 9 de mana 5, 8 Hum... Se eu bater 4, eu não tenho nada pra parar o zimar Aí eu vou bater assim, porque dependendo do que ele fizer Combate individual, uma parada assim Eu posso matar alguém, posso dar transfusão Posso dar o elixir de ferro e tal Sim, vamos ver o que ele vai ter Um banquete cruel Aí Muito cruel Ele vai pra 6, 8 Tem um mana pra isso, né Ok Ele não tanca o zimar, ele não tanca Beleza Eu posso deixar o banquete assim, vamos ver Dependendo do que ele fizer agora, eu uso o fervor ou a transfusão E aí, Rodrigo, boa noite, mano Beleza Se eu tá lá ganhando É... Ganhamos porque eu vou dar zimar se ele tiver combate individual Pra roubar a vida com isso aqui A gente mata a nossa e dá no nexo dele A não ser que o cara tenha 2 Aí ferrou no bombril, né É... Beleza, tá lá Tem que ter calma nessas horas Porque tem que ficar atento no que o cara pode ter Ah lá, meu garoto Só dá ok Só dá ok Não tem mais mana É, e lá vamos nós A gente tá vendo o mestre só amanhã Então, quando o cara pega uns decks mais assim Que não tem como counterar fervor Não tem como counterar É... Dizimar pra esse pabum Tá aí, é gostosinho, velho Deixa nós ganhar na moral, pô Isso já tá mestre Pô, acho que a gente pode fazer no finalzinho da live, mano Mano, eu vou deixar a carmenzinha vai Só porque tem 2 transfusão Eita, meu Deus do céu Dá pra fazer uma estroladinha aqui, mano Principalmente porque o cara... Ah, dá, dá sim Nossa, dá pra fazer muitas estroladinhas Trouxe meus livros Espero que tudo bem Tudo bem, pode trazer um livro Pode ler aí um pouquinho Tudo bem, tudo bem Eita, meu Deus do céu Eu testo a todos Os caras querem que a gente ganhe só na carmenzinha É isso mesmo? Meu amigo Que gostoso Vamos sentir o gostinho da ação Vamos sentir o gostinho da ação Vai Vou atacar só pra ele blocar aqui Ele vai blocar Eita, caraca, moleque Olha, olha esse meu amigo Agora eu perdi o fio da merda Olha só Perdeu uma carmenzinha só que eu tenho outra Por essa eu não esperava, hein Por essa eu não esperava Rapaz Bate com esse agora, bate Tá uma desce Só pra dar o show aqui Só pra dar o grau Meu amigo maluco Perdeu uma carmenzinha agora Caraca, moleque O moleque tá puto demais Tomara que ele não tenha uma dix na mão, né Meu amigo Bravíssimo esse cara Pô, a gente saiu com duas carmenzinhas A gente já perdeu as duas, velho Aqui você gira e ganha Gira e ganha o caralho Quero é ganhar aqui, mano Vamos nessa Pô, o carma tá brabo aqui, velho Olha, velho O maluco tá Insano aqui, mano A mão vai vir pelo ralo e vai vir pelo ralo quando vem uma dix agora, aqui, saca a mão Ativar função, celebrar Celebrar Beleza Olha, olha como vem Isso, mano, outra carmenzinha, meu Deus Tanta coisa em jogo Aí sim, meus amigos É disso aqui que o povo gosta Pô, com um de mana Se esse cara matar essa carmenzinha aqui Eu quito Se o cara matar a carmenzinha agora Quito, você é leuco Se não cederem Vão queimar Beleza Beleza, tá Também, né Ele vai ter aquela carta que descarta a mão e dá 3 de dano, será Em alguma coisa Vou apostar tudo Apostar, beleza Subiu de nível, gente Acabou o tempo Acabou o tempo Agora vamos tentar o Letal Vamos tentar o Letal agora Agora eu acho que a gente tem Letal Tem Letal E o cara se empolgou Se empolgou Domou na Jabiroca Pra prender Tá lá, se rendeu E é nóis Vocês viram que eu tinha ainda O de dano Dá mais 3 de ataque 2 mais 2 A gente tinha mais 5 de dano na mão O cara se empolgou Ficou sem carta na mão Muito rápido É E lá Voltamos nós Nunu de novo Opa, meus amigos Tomara que a gente fique jogando Muito com esse Nunu E ele fica dando sorrida Meu Deus do céu Vamos Nunu Ajuda nós, pai Ajuda Ajuda nós, meu parceiro Ajuda Que nós estamos precisando Nunu Vai Nunu Devagar Mal posso esperar Pô, Nunu Ajuda nós, Nunu O Black Petra Já saiu sim Olha o cara Brabíssimo aqui Esse cara É o De Carmezinho O De Carmezinho Beleza Tá ruim não Só girar Vai Só girar Tanta coisa em jogo Tanta coisa em jogo Vai Eita, mano Deixa eu pegar aqui Vai, vou pegar pra você Vou mandar o link aqui pra galera Tá aí, mano O link É Tem o Carmezinho Tenho Nem vão me ver chegando Nem vão me ver chegando Nem vão me ver Eu também achei Eu não achei nada de imagino Esse Snapse Deixa nós bater, cara Deixa nós bater na moral Esse cara tem um choque, é? Meu Deus Olha que maníaco, velho Do anime Esse cara é o maníaco do anime Só pode ir embora Se ganhar Meu Deus Esse cara É muito Tem muito anime Ele também acha, velho Ele também acha Vamos ver quais são os nerfs Na próxima rodada O tesouro estava dentro de mim O tempo todo Meu Deus Estava o tempo todo Olha Olha a gente Isso aqui é um perigo, monstro Perigoso Ah, velho Eu vou confiar no meu dano Eu testo a todos Eu testo a todos Dá uma testada em todos O cara já usou dois animes Caraca Olha esses caras Maníaco, mano Agora é osso O cara secou a mão Como é que vem? Cara O DR Fox, mano Dá pra ganhar, mano Mas É aquela coisa, velho É um deck Mais ou menos Hoje em dia Pô Tô perdendo a potência Aqui Tô ficando sem potência O cara tem quatro cartas Na mão Se ele secar agora Aí é troll Não, pô Terceiro anime Se não, pô Pô Aí vocês estão me trollando Cara Dá que ter descarte Louco Desse bicho Aqui A gente tem um potencialzinho De dano aqui Dá pra botar mais três Comprou uma Azul como serpente Cara Quatro de mana O que será que esse cara Pode fazer com quatro de mana Choque eu acho provável Cegado com tudo Vou optar por encher bancada Pra fazer bloquear com Jinx E tudo aí Mais E tentar passar muito dano aí Devagar Eu consigo seis Eu atacando com isso aqui Mesmo ele blocando com um dos dois Eu faço ele blocar com TF Eu faço ele blocar com TF Esse ataque foi Meu Deus Esse cara tem até uma gambiarra aqui Mano Esse cara tem até gambiarra Pra blocar Fude desumilde Beleza Tá quase O plano O fim Digno O fim Digno Meu amigo Estão deixando sonhar agora Ipa Vai que agora Vai comprar Muita carta Né Meu amigão Resultado ideal Atingido Beleza Talvez a gente tenha chance ainda Se ele fizer Se ele cagar na mana A gente ganha Do Nunu Meu Deus Que maníaco Do Do Misc Shot Calma Calma Eu vou deixar ainda Vou deixar ele matar Calma Mano O cara tá descartando Tudo Eu só quero que ele Que ele gaste mais um pouquinho De mana O DR Fox Mano Tem brawn nível Que tá muito bom Deck de remevi Nunca deixou de ser bom Deixa eu ver o que é que tem mais É É Mano O cara pode ter um Misc Shot ainda Né Ele pode ter um Misc Shot ainda Vamos lá Eu vou Eu vou confiar Eu vou confiar No coração das cartas Se ele der Uns bichos aqui Nós dá isso aqui De nove fora Cara Vamos passar Agora eu só dou um Open Lá Ele vai ter que matar Isso aqui Tá lá Obrigado Eu sabia que ele tinha um Misc Shot na mão Eu sabia Por isso que eu não dei antes Sabia Valeu Nunu Tomara que a gente Joga de novo Com esse Nunu Tomara que a gente Joga de novo Com o Nunu Tomara que a gente Joga de novo Com o Nunu Vem Nunu Pô Nunu Tu já tá mestre Deixa nós agora Ainda mais que ele tá Jogando com O deck Do Nunu De novo Meu amigo Vamos de novo Bora lá De novo Meu Deus É muita responsabilidade Galera Muita responsabilidade Nesse momento Bora Nunu Bora Bora Vamos com O bicho é o manico Dos Uma viagem de campo E emocionante Não era mano Dá sua renda Pô Dá sua renda Fica pra gente Subir Subir logo Não sei Deve ser free pedale Não Calma Calma Sem empolgação Calma 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 Não pode Olha Não pode Eu não vou botar A disciplina Na seca Porque Eita Bichão Meu amigo Eu testo Tá Tá maciozinho Caraca Tá batendo Macio Você Meu garoto Meu amigo Acadêmico Aqui Do Tocuro Eu estou Guardando Mano Para Depois Salvar Algumas Coisas É Dois De dano Agora Vamos lá Será Isso Tomara que não E aí Otávio Seja muito Bem vindo Obrigado Por se inscrever No nosso canal Do YouTube Tá lá Batedor Boa Batedor Boa Que dá Para dar Um dano Nelusivo Cabuloso Daqui a pouco Ganhamos Nada Se ele bater Agora Eu bloco A aranha Quatro Manas Se ele der Um anime Isso aqui A gente tem Retirada Retirada Nunu Amigão Vamos lá Nunu Mano Eu não conheço Esse cara Mas já Considero Paca Eu não Conheço Ele Mas Considero Paca Eu vou Passar Eu tô Relaxado Tô Calma Tô Calma Que bom Tô Esperando Ele dar O anime Isso aqui Que esse cara É o manico Dos animes Muito Bem Muito Bem Esse cara É o manico Dos animes Vamos Barrar Esse bicho Tá Olhando E o próprio Dá para Nós botar Esses dois Gostoso Que gostosinho Aí dá Para dar Os dois Ainda Beleza Maravilhoso Vamos ver O Nunu Vamos ver O Nunu Será que ele dá Um animes Desse bicho Caiu Na armadilha Eita Não era nesse Que eu queria Mas Beleza Mas eu vou Vou tentar Salvar ele Viu O manico Dos animes Esse cara Ele é muito Animado Meu amigo Eu só não dou Isso daqui Porque aí É troll Meu amigo O cara Tá full empolgado Full empolgou O cara Tá empolgadaço Véi Aí não Meta Carnê Agora Que ele Já gastou Animes Não pode Blockar Com isso Aqui Pode Mas vai Tomar Dano E aí É isso Aqui Agora Tá 6-9 Agora 6-9 Pois é É o maníaco Dos animes Será que ele Bloca Para matar Com o Whiskey Shot Se ele Blocar Eu prefiro Eu prefiro Que você Bloca Será que Esse bicho Tem outro Animes Na mão Meu amigo Meu amigo Essa agora Me surpreendeu Olha isso Cara Essa agora Me surpreendeu Tô surpreso Agora Malandro Tem um Um cassino Eu vou Ilusivo Meu amigo Meu amigo Eu vou Ter que Dar uma Vontade De Ionia É a Ionia Que quer Vontade Dela Eu vou Tomar Esses dois De dano Porque Tá tranquilo Que eu prefiro De quanto Pois é Mas acho Que ele Colocou Porque Tava Perdendo Aqui Pro Zelo Zipo Ah Mano Vai Nunuto Só tem Três Cartas Na mão Eita Olha O sujo Falando Do mal Lavado O cara Tem três Eu só Tenho Duas TF Carta Vermelha Carta Vermelha Desculpa Mas Eu quero Essa carta Aqui Na minha Mão Eu acho Pra ver Se eu compro Outra Por favor Deixa ela Voltar Pra minha Mãe Por favor Na moral Obrigado Eu tô Querendo Comprou Comprou Lizimar Por favor Agora Comprou Desimar Por favor Nunca Pedi Nada Esse cara Ele é muito animático E olha a monja Como vem Calma 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 Que a gente vai ganhar Aqui no No late game A gente vai ganhar no late Calma Que tá tranquilo Tranquilo Bota a monja Bota a monja Que aí eu vou Ficar comprando Cartas E não Mata o cara No fervor Vamos lá Vamos confiar No coração Das cartas Eita Que agora O bicho tá bravo Agora Pra comprar Muita carta Eita Caraca Moleque Eu tenho que matar Esse lot Eu tenho que matar Isso daqui Porque se ele Vai puxar Minha monja Aí esse bichão Aqui pode ficar Cabuloso Na próxima 4, 6, 7 É Não sei não Vamos ver Beleza É disso que o povo Tá gostando O povo Tá gostando É disso Vamos lá No Uma carta Só Mano Esse cara Não pode me dar Um GG 4, 6 7 Mano Não tem como Ele me dar 4 De dano Com a carta Caraca O bicho Tá muito Grabo Você tá nervoso E ele é Ele é risonho Menino risonho Tá feliz Sempre tem um plano B Tá feliz o menino O menino agora Perrou com nós Né meu garoto Menino agora Eu brabo Nunu Carando a vingança Nunu Sei que tá aqui Em algum lugar Ele tá querendo Animes O manico Dos Animes Meu manico Tô meio triste Agora Porque Estou Estou Um divido em sonho Agora estou Estou em apuros Procurando uma saída Tu não vai secar a mão Né Tu não vai secar a mão Não Deixa eu bater Primeiro Por favor Meu Deus Deixa eu bater Por favor Por favor Deixa eu bater Obrigado Obrigado Nunu Tá lá Pede música no Fantástico Fala Vem Nunu De novo Bora Nunu Bora Nunu Tomara Que cai com Nunu De novo Grãozinho Seja muito Bem-vindo Grãozinho Meu Deus Só mais Três Com Nunu Do clã Eu vou Ter que dar Jogar rápido Eu tenho que dar Jogar rápido Para ver se a gente Cai com Nunu De novo É com Nunu É com Nunu Essa Ah não Aí é Foda Tiraram Nunu Tchau 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 Mano Mano Essa foi muito Da hora Por mais Nunu Por mais Nunu Né Galera Mano A próxima Eu tenho Quanto de mana Na próxima Vou ter Três Seis Dá para usar Dois Dá para usar Dois Com o Yacht Mano O pior Que é Foda Na música Tem o Yacht Boladão Mesmo Isso que é Foda Pelo Império Pelo Império Meu garoto É pelo Império Aqui Pô E pior que agora Que eu me liguei No Yacht Boladão Os caras ficam Me chamando Yacht Você é louco Passou Passou E ele E ele só bloca Ele vai passar Mais dois Quatro com esse Olha o Fervor Vamos Vamos com o Fervor Andar Com o Fervor E ele não pode Nem bloquear Com o Balizinho Esqueiro Não pode Não pode Não pode Toco no Nardian Gocon Yacht Boladão Pra te Matir Eita É Bravo Né Eu tenho Também Fervor Viu Gratiteto Deve Império Deve Império É Bateu Né É Darv É Dizimado Por Embalou Agora Olha ele como vem Mano Graças ao Nunu, mano. O Nunu é aquele gás, velho. Olha como vem o Nunu, mano. Meu Deus, graças ao Nunu, velho. Eu vou ter que achar esse cara. Se vocês encontraram o Nunu, mano. Eu vou ter que dar um abraço nele. Vem Nunu, vem Nunu. Só falta duas, mano. Ô, Nunu, completar esses cinco, Nunu. Completar esses cinco. Ó, ganhamos três. Pediu a música no Fantástico. Meu amigo, só faltam duas. Só faltam duas. Pô, não é o Nunu, velho. Não é o Nunu. Pô, não é o Nunu. Já, ó. Presta esse pico, presta esse pico, presta esse pico. Rapaz, duas vontade de Lyon. É muita vontade de Lyon. Eu não quero tanta vontade. Eita, discípula. Vamos lá, vamos lá. Respiram, só faltam duas. Sem champ também. Isso aqui é full agressivo. Beleza, beleza. Beleza. Safe, safe, vai. Tem que ver a Demolidora. Canta que vem a Demolidora. A gente presta agora a discípula. Isso, transfusion. Eu testo a todos. Eu testo a todos. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Essa aí é foda. Essa terra sendo nossa, cara. Vamos lá. Passa, passa. Calma, calma. Respira. Bota algum bicho. Bota algum bicho. Por favor, bota. Eita, caraca, moleque. Aí é muito poderoso. Muito poder aí. Muito poder. Caraca, bicho matou. Eita, meu Deus do céu. O que é isso? Mas o que é isso? Esses passarinho aí é o passarinho do... Do que, meus amigos? Não tenho medo da morte. Pô, você não tem medo da morte, mas... Eita, caraca, bicho matou. Ok, velho. Pô, essa... Essa carmetinha aqui é... Mais forte que... Isso aqui dá mais medo que muito campeão, viu? Isso aqui. Meu amigo, isso aqui dá mais medo que muito campeão, velho. Beleza. Eu vou... 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 Dar uma lisada na carne com as ilusivas. Dar uma lisada aqui na carne com o ilusivo. Meu Deus, que deck é esse? Esse cara tá faltando aí, meu amigo Que deck é esse aqui, mano? O cara Meu amigo Outra transfusion Cara, estão deixando sonhar com as transfusion É isso mesmo? Eita, meu amigo A sorte aqui não deu lealdade, senão Rapaz Dois, quatro Meu amigo Deixa eu passar aqui Eu vou dar duas transfusões dessa Pra tentar matar isso aqui Eita, meu amigo Você tá Acabem com eles É o meu dever É o seu dever? É o seu dever? O que, mano? Eu tô procurando o guri? Vem aqui, amor Meu Deus do céu Eu não posso perder isso aqui, né? Veja o que você fez Eu não posso perder isso aqui, pô Mano, o cara Vem batendo Meu amigo gostoso Meus bolsos Se deixar nós bater quatro aqui Humildas Bota essa aqui Porque ele tem que blocar com essa Essa catélica Isso aqui tá aguffado, velho Meu Deus Eita, meu Deus do céu Mal posso esperar Estão deixando sonhar agora Que vai Um fervor? Não preciso de armas Meus bolsos Meu Deus do céu Estão deixando sonhar Que agora parece que acaba, né? Agora se ele tiver um Um fervor desse Aí eu vou Aí não vai ser tão bom Meu Deus Não tem um fervor Por favor Não tem um fervor Não tem Não tem um fervor Putz Meu amigo Olha como vem Olha como vem agora Só falta uma, Klan Só falta uma, Klan Só falta uma, Klan Meu Deus Vem, Nunu Vem, Nunu Vem, Nunu Vem, Nunu Vem, Nunu Vem, Nunu É hoje, cara É hoje Nem eu esperava, Klan, essa Vem, Nunu Vem, Nunu Tá batendo, tá batendo Tio, Musto Tio, Musto Não é, Nunu Não, Nunu Mas é o tio Vem, seu tio Vem, seu tio Vem, seu tio Tá muito, tá muito perigoso Eu começo batendo Deixa eu ver se tem alguma coisa Mas Meu Deus Essa música tá Pegaram a estrada errada Apenas o tio Vamos Para, Deus do mestre Meu Deus Será, Klan Será que ele vem agora? Malforte, senhor Protesto Outra cabezinha É, verdade, que eu resisto Humilde, 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 tacou com essa? Veja o que você fez Veja o que você fez Você, você é muito danado Querendo matar os meus, meus companheiros Meu Deus, agora, Klan A batalha final, Klan Puta, meu Deus do céu Só tem fervor, velho Meu Deus Meu Deus, essa música, Klan Partida decisiva, Klan Meu Deus, três cebó não, pô Meu Deus, só vem magia negra Mano, eu sou Harry Potter Como é que ganha? Não tem Harry Potter que ganha só com magia, meu Deus Não dá, velho Nem só de magia vive o Harry Potter Meu Deus Não vai dar, não, Klan Não vai dar Não vai dar, mano O Harry Potter é muito forte Ah, não Hoje não, hoje não Oh, meu Deus Não vai dar, não, Klan Não vai dar, não, pô O Harry subiu Mano, a mão do Harry Potter, velho Mano, que mão é essa, meu Deus Meu Deus, que mão Pô, saudade, pô Olha essa mão Uma abençoada Acabou, Klan É dar os 10 barra 5, pô É dar os 10 barra 5, pô É dar os 10 barra 5, pô Deixa eu dar uma olhada aí Não deu não, pô Não deu não, pô Se mamãe No céu tem pão Por quê? E morreu A mão do Harry Potter A mão do Harry Potter, meu Deus Foi a música, foi a música Pô, não sei, velho Meu Deus, não foi essa, Brasil Mano, cara Nem se o cara tivesse de cada AFK Eu ganhava essa, pô Não sei o cara tivesse de cada AFK Não sei o cara tivesse de cada AFK